Ija terça-feira semana, Universidade da Paz, a muito coenção nacional rito, assina nota de entendimento positivo, a desenvolver sinergia e recurso, neve instituição ruane, rodirassai, qualidade e processo acadêmico, lirruça educação, serviço comunitário, no pesquisa, tilfunção, instituição e de idacnian. Reitor Universidade da Paz, Adolmando Soares Amaral Pinto, ATT, Universidade da Paz se oferece, neve recurso CIRA, atusai, reveniur, atuajudo, enzio, CIRA, neve maksai, ona, parceru, ba, iusai, di. Reitor Universidade da Paz, Adolmando Soares Amaral Pinto, ATT, Universidade da Paz se oferece, neve recurso CIRA, atusai, reviur, atuajuda, enzio, CIRA, neve maksai, ona, parceru, ba, iusai, di. Neve maksai, Universidade da Paz, ba, a Adolmando Soares Amaral Pinto, atusai, reviur, atuajuda, a malukenji, o CIRA, neve maksai, ona, parceru, ba, iusai, etni, pa, progeto, neve, si ne resolve, pesquisa, neve, pra, depois, reviur, publica, hamoto, organiza seminar hamoto, tanto publicação, nacional, nomas internacional, neve, a miha, responsabilidade moral, anessa instituição académica, unha, 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 parceru, siram, iusai, perdoe, atuajuda, servizu hamoto, atuajuda, batruma, die, guapobo, norai, da ne, a miha, kloké. Entretanto, diretor fontil Valentin da Costa Pinto, ATT, assina nota de entendemento ne, atuajuda, 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 campanha, pesquisa, atuajuda, 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 at Rehabilitation Network Timor-Leste, CVRNTLI, Fórum Engio Timor-Leste Fontil, Fundação Afon Timor-Leste, FHTLI, Many Hands One Nation, Mahon, Matadalan Instituto, MDI, no programa específico for prioridade by McKeek's Prospect.